Já é que eu já é a ponte Vamos agitar quando tem quatro três E aí Já é que eu já quero E aí Eu já quero que eu tenha que tirar a risa E aí 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 Faz o que quiser fazer, pode até subir no céu No papel, faz assim, na 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 E dir a gente como você, vai te fazer Toma, 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 toma Vai querer ver, toma, toma, toma Toma, toma, toma Tira a camisa, tira a camisa Tira a camisa, tira a camisa Faz fantasinas para que conectemos Toma, 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 toma Que solo sabemos Se puso atrás, así que comecemos Tocando a pídes en el mar, estamos entendemos Velarde, que no ha sido el que hagas un arma Toma, 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 toma Que no te lo hace No te lo hace en el mar y esta vez ¿Cómo vas a hacer? ¿Qué me ves? ¿Qué vas a hacer? Después de tomar el hotel ¿Qué me ves que tú no estás en el cabocor? Es pa' prender Se unió, lo roté La favela, lo roté Y a mí que me gusta el cañón ¿Cómo te lo conflaste? Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Precamos a dar vuelta Toma, toma, toma Melio,條, mio Debe Suprame Si quieta Vamos 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 entrar, me simpatizando, pero perto de você, subando assim! Essa canção! Ei, você não, não! Espera! Por que você vai? Não! Venha para cá comigo também! Eu tenho que falar uma coisa com eles aqui comigo, eu adorei essa canção, essa música, escutei muitas, muitas, muitas vezes, conhecido você com essa música, conhecido você com essa música também. Obrigada pela oportunidade que você me deu pra mim! Esta é sua casa, família! Canta algo pra nós! Sim, fala! E é São Paulo! Corte calado, com a redona, faz um movimento. Corte gelado, formando a vovó, voando o vento. Se ovo gosta de gênero baixinho. Com amor e com carinho, faz um vivo que sacando de pato. Veja, chupi, chupi, bombando e morando. Corte gelado, com a redona, faz um movimento. Vamos jogar, vamos jogar! Corte gelado, com a redona, faz um movimento. Vamos jogar, vamos jogar! Você tem que tocar algo pra nós também, família, que escute para ver com essa iniciativa! Vamos jogar, vamos jogar! Andes! Andesco?